Boa tarde, senhores jornalistas, para gentileza, mais uma vez, e, consoante, fuso horário, a todos os filhos de Guiné, pobres em geral que não assistimos, boa tarde, boa noite e bom dia. Não me estive falando com uma nova camarada, presidente do partido, Dr. Domingos Simões Pereira, e convidou a imprensa a fazer residência, onde, efetivamente, ele falou com uma, ele está rápido para a imprensa, e chama a imprensa para a imprensa. Bom, eu acompanho aqui de um bem, ele aqui de um bem, presidente do partido, Dr. Domingos Simões Pereira, e falei com uma, ele se viu com uma, todos os jornalistas, mas, a imprensa veio em peso, para ver como é, na espera de como ele ainda reagir, na espera de como ele ainda reagir, a factos que não importaram e questões que não colocaram. a imprensa, mas, ainda deixaram bem claro do comandante, e que não respondem, e que chama a imprensa para responder ninguém. Mas, no decorrer dessa comunicação, e que vai, justamente, para responder, não é? Nonde é que, e vai ainda mais longe, contra essa cabeça, e que o vicino tem a capacidade de responder tudo o que não preocupa a gente. Bom, a falar com uma, é, que agora era presidente do partido, e acaba para fazer, justamente, o que quem fala com uma, é o que ela faz. Não é? Contra essa cabeça, e depois, aqui na comunicação de com uma, e que se vê, se contra ela tem a capacidade de responder tudo questões, que um imputal, que um colocado. Então, é assim para não olhar, para que a senhora fala com uma, Dr. Domingos Simões Pereira, presidente do PRGC, e especialista, na hipocrisia, e que é honesto intelectualmente, não é? E altamente demagogo, que a gente está a pensar com uma, e, e má fé, não. Irrealidade. Como acabam a falar com uma não, nunca chama a imprensa ali para responder, entretanto, acaba para responder. a imprensa, a imprensa saiba um bocadinho distraído, acaba para cá colocar ali em questão. Então, é de facto, e tem preocupado, e o PRGC, mais uma vez, não falei que precisa de um presidente, com essas características. não é? Não é? De facto, o presidente do partido tem razão. Não decidi, confrontar diretamente, olho na olho, dinte na dinte. é para poder de não errança, e que é para poder de nada. Se condutas, estão a destruir PAIGC, estão a tornar PAIGC, cada vez mais fraco. E ele está a dar, fuga em frente, com seu objetivo de vai palácio. nunca pude acompanhar naquela dinâmica nunca pude tudo não é irmãos que o covado no mal que o covado no mamãe, que o covado no papé não pedi Deus para eles a mim pessoalmente não pedi Deus para eles para Deus deles tudo misericórdia, porque é que compreende, é que se vê, é que tem a culpa inocente mas não pedi também a Deus para ir para compreender que comanda, não lanta que essa revolução interna dentro do partido que cá, se Deus julga, se sabe Deus, e não te ganha bom porto e esse que não me estipa, tudo não é irmãos de diáspora dentro de Guiné-Bissau, fora de Guiné-Bissau que cometi crime de injúria, de calúnia, de formação tentativa contra minha honra e minha família por deles é cacique porque é o bem mas é que o bem para entender que é que a minha comunica que é que a minha fala é o bem para responder de maneira que essa conduta do presidente do partido com a própria imprensa praticamente e tem a revelar esse espírito de ditador e de falsidade o que é no papel de um coça acaba para o papel justamente de que coça e depois eu falo para a minha jornalista que a minha imprensa para que eu colocou aqui que estão para o que está para responder ninguém assunto do partido não é tratado da partida então acabou de tocar nem nenhum aspecto que tem a ver com o facto a mim enquanto membro do conselho nacional de jurisdição e fiscalização do PAIGC não é imputão e inquestionão talvez os jornalistas estarem distraídos acaba para que a colocá-lo nenhuma questão não é assim para o PIEREMANEC e para o PIETCH talvez também acaba para esgotar a paciência anota-se que é também que a avança bom não é assim que há aqui motivação porque de facto está a revelar a intimidação de se parte para a própria imprensa e que é bom isso a imprensa colocou tudo questões de uma forma livre que ele aqui é um verdadeiro líder democrata e que respeita um Estado de Direito Democrata na verdade com todo o respeito do Dr. Romingos Simões Pereira presidente do PAIGC e o único alguém que gosta de fazer bagunça e gosta de fazer bagunça mas tanta bagunça que é inaceitável política de dividir para subtrair para ele e reina e bagunça PAIGC tudo e acaba completamente desde essa liderança que é e ele fica só e ele fica em fuga em frente para seus objetivos que tem não não pediu prepara bagunça PAIGC PAIGC é herança de tudo filho de Guiné não mas ele não certifique não segue h de chá sr. y unfair de bom, valores de respeito à Constituição da República, etc, etc. E aquilo é lamentável. Ninguém tem a triste PHD e não vale nada. Então não lhe pediu para ele parar de fazer bagunça dentro do PAGC. Ele renuncia e interga o partido. O partido dá-lo tudo. Primeiro ministro, presidente da Assembleia, deputado, ele quer queira partido. E da-se mulher, da-se na aspiração, para ele dar partido, para ele unir todo o filho de Guiné. E para a demagogia que está na catatural, a mental fica triste. Agora vou olhar nesta figura. E agora que irem a falar do Comã, eu tenho ainda na nossa sociedade um alguém que tem a capacidade de fixar o que é que é importante, o que é do ele. Quer dizer, é triste. Que é o que é moral que o presidente do partido tem para falar como ele que é a pessoa ideal na sociedade para fixar o que é que tem que fazer, o que é que é essencial para fazer. É lamentável. Porque tudo isso que está para pé e também contra atos que está praticado, dentro da partida, no nível da governação. Pede-se. Essa hipocrisia e demagogia que está nela e que é na jurada. Porque tem que estar fixada na verdade. E que nenhuma pessoa jurídica que não anda não. E lei. Lei que está fixada, que é que é essencial e que é que tem que fazer em determinado momento. E lei. E que a pessoa. Que negócio do Dr. Domingos Simões era presidente do partido. Ele que fabrica de leis. E está fabricando leis. Olha que o ministro P.C.B. quer que isso. No amor de Deus. E aí eu disse, César, a mim que é gostaria de olhar na figura triste, a irmã, fazer papel de chico esperto. pela lei que está ficada. Porque de que ele se resposta, que legítimo que ele usa, direito ou resposta, não é? De facto, a nós fica muito, muito, muito triste o método que usa julgando-lhe como ele, grande intelectual. E depois acaba para obrigar o papel de Estado. Não é que este tipo, nés em meu percurso, tocar assuntos de Estado. Apenas, exclusivamente, não é? A partido e Dr. Domingos Simões Pereira, em particular. Sou ele presidente do partido até a partir de momento. Mas, para ficar claro, mais um passo, para que resta partido para a guerra. Essa é a guerra do partido. Essa é a guerra do que Dr. Domingos Simões Pereira para ver a má gestão que está a fazer na distribuição do curo, para ver a má gestão que está a fazer nos recursos humanos no partido, e etc, e etc. Para ficar claro, e que a partido, e que até nada a ver com a partido. E ele, na si pessoa, mas está cerca de os filhos de caça na caça. A via, pega-se a direita. Depois ainda fala com o anão, caminho longe do interior, na hora que a dona caminha, o caminho da aná, buraco, manga de coisas, outro está cansado, outro camarada da pante e vai para acudir caju para depois ir e ir para continuar em diante. Quer dizer, é triste. Dr. Domingos Simões Pereira moralmente tem condições de continuar com o partido. Para interagir partido. Para interagir partido. Ninguém vai acudir caju para ir para vir em diante daquele. Não. Não em diante daquele mês ele tem que sair como presidente do partido para ir para ir até um outro. Quando a gente ouve. Não que por em diante é nessa condição que ele ainda pensa. Não. E Deus que tenha força na repetir mais um abraço. E sabe, Deus, congresso extraordinário nascer de uma realidade para salvar partido. Para salvar partido. O partido tem que salvar-lo. Para poder permitir domingo a brincadeira de mau gosto continuadamente e reiteradamente. E que tadá. E que tadá. No caso. Dr. Domingos Simões Pereira como presidente do partido. Quando a gente ouve só uma árvore na floresta. Mas, tem risco. Tem que gouver venenos. Olha. Quando chega floresta. Tão-me cuidado. Tudo. A primeira coisa que estamos falando é que a árvore é que é bom. É que é bom. A política de dividir e subtrair para ir reinar, para ir descansar é que é uma safa. É que é uma safa. E se não se nota, o presidente do partido e cambia tudo as questões. Começa logo nas últimas eleições. Mas nas últimas eleições, quando vai. E cambia tudo as outras imputações, questões que colocaram e cambia. E começando na última eleição, como não, o presidente da república falava de como é que ele não meia governo depois ter arrancado e que não meia ele, Domingos Simões Pereira, não é? Então, se calhar aquilo é que eu podia fazer manga de coisas. Não, então corresponde. O presidente da república, papel claro. O general, o Marociso, que embala o Nalto Bandim. E papel claro. E fala como é? O presidente do partido, Doutor Domingos Simões Pereira, Geraldo Martins, e o governo do país ainda tem dificuldades se que elas não vão liderar. Para ver como é que elas quer reconhecê-lo. E depois que elas têm processo de furto de dinheiro do Estado. Mas na verdade, geral, o caminho é nomeado. O governo não vai ter arrancado com nomeado. Domingos Simões Pereira, acabei como presidente da Assembleia Nacional Popular. Então, é fundamento ali que é para a terra. E que é para a terra? Porque o presidente da república interga PAGC, poder completo. A demagogia engana o povo. Não. O que é que é normal? Na barragem de Kumã, houve tentativa de golpe de Estado. Não é? A nossa turma não sabia como a filha de Guiné-Murila é que é normal. Que é grave. E houve furto de dinheiro, arrebentamento de cela. E houve 31 por uma linha. Então, nessa perspectiva ali. E que tem como pensar como o povo dá o não poder para praticar atos. Não. O povo dá o poder para ajudá-lo. Para matar a fome, para dar a educação, etc, etc. O povo que dá o poder para bater a fome de dinheiro de Estado. Não é? Bater violar a Constituição da República, etc. E que é aquilo? E que é aquilo que o povo dá o poder? Tentativa de alteração da ordem constitucional. É que é normal. A minha filha de labrador. É chubacana pantã. Minha gana lantandã. Nono vai ter fim. Não. Não pensa que a Deus não jura nada a fazer. Só uma estela bem protegida. E não vai também mais rápido. Não é? Então, o presidente é combinado para o nosso papel do assunto do Estado. O comandante não mede o papel de marcação de data de eleições presidenciais. O comandante não mede o papel de data de marcação de eleições presidenciais. Só que para desenvolver o país. Para cumprir terra. Não tenho que começar no partido. Não tenho que cumprir partido. Não tenho que fazer partido para não começar agora para o país. Porque todos os governantes estão saindo de partidos para bem do governo. Mas, na verdade, o presidente do Marcio Soquembaro. O CNF ganha eleições. Impossado. Não é? E toma posse. Depois que toma posse. O próprio doutor Domingos Simões Pereira, presidente do partido, entra com uma ação contenciosa e eleitoral. Logo depois, em causa que possa que o presidente toma... Para falar de posse simbólico. Porque contenciosa eleitoral na Cúria. Então, juridicamente. A partir do momento que o Supremo Tribunal de Justiça e por uns. Através de um acordo. Juridicamente. E que data quando não começa a contar a data? Porque o presidente também lembra muito bem. Ele fala que não tem posse na Assembleia. Mas, juridicamente, ele não começa a contar a data que não tem posse. Mas, juridicamente, de facto, esse que não é papeado de intermissão para o último dia. Ou seja, 27 de Fevereiro. Que o último dia. Na sua perspectiva. Na sua entender. Não é? O último dia do mandato do presidente Sassante. Que deve coincidir com a tomada de posse de novo. Que é o que pode ser? Quando que o Supremo Tribunal de Justiça vem pronunciar? A partir do momento que ele pronuncia. Ele daqui não começou a contar. Porque o presidente fala que não tem posse na Assembleia. Não é que bom isto. Mas a data não começou a contar. A partir do momento que o Tribunal decidiu. Mas quem que vai ao Tribunal? E que é o Dr. Domingos Simões Freire. O que vai ao Tribunal? Que põe em causa. Que possa. Ou que contagem. Que o presidente. General Omar Sissoko embalou. Não é? E fazer simbolicamente. Esse bem fica claro. Para todo o povo de Guiné. Pecangana. Ninguém decuma. Dia 27 de Fevereiro de 2025. Mandato do presidente Omar Sissoko embalou. Acaba. Acaba juridicamente. Acaba. Acaba. Essa que é verdade. Acaba. E não começa a contar. A partir do momento que é notificado. De acordo. Do Supremo Tribunal de Justiça. Sobre o contencioso. O Dr. Domingos Simões Freire. E entre aquele. Essa que é verdade. Para ficar claro. Para a opinião pública. Que manda não a falar. Povo. Para ninguém que sai na rua. Para ninguém que acudir. Dr. Domingos Simões Freire. Para ver aí. Uma pessoa. Falso. E que é sério. Mas uma vez. Não engana. Um pouco. sai de perto. Não há boas. Então. Nós nunca. Não podemos sair de pé. Aqui. Aqui. O que está? Aqui. 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 Estou assistindo à uma conferência de imprensa de Dajon e os juristas políticos que pertencem ao Partido Africano para a Independência do Unido Cabo Verde, TLC. Estou assistindo a um papel de partida, sobretudo, de seu líder. A conferência acabou e não mudou as localidades. Muito obrigado. Não é complicado o nosso. Tem um tempo que eu vou fazer. Devemos ter um tempo de de deus minutos. Não vou deixar de me estar. Vou deixar de ficar de fora. Obrigado. Atenção! Não, não, não. Não, não. Não, não. Tchau. Tchau. Esse é o competente de liberdade, padre. Assim? Ok. Agora que você está pronto para essa mão, vou botar para lá. Obrigado, obrigado. Pronto, de uma maneira que não a falava. Bem, fica claro. O próprio Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, do convencioso Dr. Domingos Simões Pereira, e avança a parte, não é? E acaba, efetivamente, para confirmar que a CNE declarava ali. Então, se assim cedo, data de começar a conta de lá para frente. Acá pode nunca cedo de outra maneira, juridicamente. Porque, olha, Dr. Domingos Simões Pereira, aí entra o filho convencioso eleitoral, na verdade, não é? E acaba para suspender aquilo posse simbólico, efeito de que posse simbólico. Não é? Isto é muito importante para ele ficar claro. Não é? Para falar com uma... Para falar com uma, nós nunca não vamos sair no que é a AGC. A nós, o membro do Conselho Nacional de Jurislação e Fiscalização, não é? Eu, com muito orgulho, não ele agir no Congresso com o mandato de quatro anos. E ninguém que a politica ele é em causa de que é próprio partido e estatutos do partido. Não é salvar nem a AGC na mão do Dr. Domingos Simões Pereira. Não é tomar o partido para salvar partidos. Eu quero acompanhar a lei dinâmica. Que manda a nota aproveitar para comunicar mais um biaço para todo o combatente da liberdade da pátria. Para todo o combatente da liberdade da pátria. Para toda a estrutura de partido a nível nacional. Para todo o povo em geral. Para não mobilizar. Não salvar não maior herança. Se que assim o Dr. Domingos Simões Pereira vai nos destruir. Não assisti brincadeira aonde? Na Cinta, no Círculo 27. Daqui está que se secretário de JAX. Ou se secretária de UD1. Não é? De Pão Coatça. Daqui brincadeira de Mauro. De Pão Coatça. É para da fuga em frente. Se sabe Deus. Não tem mais nenhuma eleição que o Dr. Domingos Simões Pereira à frente do P.A.G.C. Nunca não abandona o partido. Nunca não sai do partido. Mas não salva o partido. Dr. Domingos Simões Pereira. No início de comunicação. Ele fala com uma... Ele ensina a ter a capacidade de responder tudo as questões. Porque se assim ele é com uma jornalista. Bem secado. A imprensa. Bem em peso. Ele é com uma... Ela espera-se de ação. Relativamente ao facto de um escândalo imputado. E questões de um escândalo incórdão. Mas para aqui que não constata. Dr. Domingos Simões Pereira. E que teve capacidade efetivamente. Não é? De responder questões que têm a ver com... Gestão de preenchimento de órgãos nacionais de partido. Na congresso de Caxeu. E que teve capacidade de responder. Não é? De mãos estão aqui fazendo preenchimento de órgãos nacionais de partido. Após o congresso de Caxeu. E que teve capacidade, de fato. Aquila. Não é? E também que teve capacidade para fazer a expulsão de 15 deputados de uma forma inconstitucional. Até tem razão. Também que teve capacidade de fazer o partido. Não é? Não estou a compreender. Perante a factos não há argumentos. Não é? Não pode voltear, 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 voltear. Mas não há argumentos. Também mostrou como é que teve capacidade de papel, de facto. Não é? De estudar em direito legítimo na reunião da comunidade central. para a interrupção na órgãos. E com trabalho falso. Não é? Fundamente o que há me explica. Pobre Guilherme de Sal. Não é? De que é que é a coisa. Também o doutor Luís já teve capacidade, de facto, para ir responder a essas questões. Não estou a compreender. Perante o facto não há argumentos. Não é? E também o doutor Luís Simões Pereira. E mostra claramente como é que teve capacidade de responder sobre vendas de patrimônio do partido pacífico. E como é que se finge de vender patrimônio do partido? E porque ele cúmplice. Não é? Ele cúmplice. E já teve capacidade também de papel de tema. Não é? Não é? Também que teve capacidade, de facto, de papel de administração danosa. Que aconteceu desde que estamos partido até no momento. Desvios de procedimento. Não é? Calumínio branco, peculato. Crime de corrupção ativa passiva internamente. Violação dos estatutos de partido. Não é? Ao ponto de personalizar partido a situação. O governo não é que partido. Não é de neto de combatente, de lourado, da pátria. Não cada sete. Não, não tem partido. Doutor Luís Simões Pereira não, não comunicar o alto. Não se vê com uma bona juve. O guindes na juve. Tudo que ele está na cova mar e não sente um problema. Mas não tem que unir todo o filho de Guiné. Não tem que unir. Se sabe Deus. E se que ele te passa necessariamente para tirar o partido na mão, não vai tirar o alto. Com a jura de Deus. Doutor Luís Simões Pereira. Moçano claramente também, como é? E que eu tenho capacidade de explicar não é? E que eu tenho capacidade de explicar não é? E que eu tenho capacidade de explicar não é? E que eu tenho capacidade de explicar não sobre divisa de partido que fui em causa. A cerca cerca guinte e sem razão. Tudo que em que um político forte que não fazia sombra tem que ser causa. Foi divisa de partido em causa. Doutor Luís Simões Pereira. E que a compreende. De uma divisa de partido que lhe tudo para partido. E que a compreende. Nada e nem que a não compreende. É bem de ver cá onde é que ele resolve o problema de se ganância de ser o presidente da República. Não é? E mostrando também claramente o Coman. E que eu tenho capacidade de facto de responder sobre questões de divisa de partido que fui em causa. Não é? Que imunidade e luta por não poder chegar na progresso. Não é? E mostrando também claramente o Coman. E que eu tenho capacidade de responder sobre questões, não é? De sete pastas. E da PRS. E da PTG. Governo de governadores. Diretores gerais. Conselhos de administração. Sem levar o comitê central. Apenas aqui se comissão permanente de sete. Aqui se comissão permanente de sete. Não é? Também que eu tenho capacidade também, de facto, para pronunciar sobre essa questão. Também que eu tenho capacidade, não é? Para pronunciar relativamente a falta de consideração e respeito ao princípio de crítica e autocrítica dentro do partido para não levar roupa susso na casa. Não é? Também que eu tenho capacidade. Não estou compreendendo. Porque perante factos não há argumentos. Não é? Com todo respeito. tehdá muito69. Doely, o queим gumes. Existem이라. E de 30 mil reais, euмando, do timing de recalque o Comando. Que por exemplo a República já era uma citação. De 30 mil reais, eu decidi andar e ir pro acuragem de beaucoup. E reconhecer limos, ai muito mais e mais boa gasto. Então o domingo falou com os senhores Maio Baixo do governo. Simões Pereira, a família Simões Pereira, os amigos e os simpatizantes, não é? O que elas só vão fazer? É impossível, é inaceitável, é caroçado, é caroçado. E mostraram claramente como é que é que tem a capacidade também de tocar aquilo lá, não é? Ele engana o povo ali como ele respeita José Mário Vaz até discorrendo em gol. Ele diz aquilo. E mostraram também como é que é que tem a capacidade de facto, de respondir questões para mim importar, de danos que fazer partido, não é? Diretamente. Em caminho colocado, não é? Também mostrando como é que tem a capacidade, ou seja, no meio de um papel de avião de droga, não é? Que manda, avião de droga, no meio de papel de marcação, de data de eleições, que manda, não vai na papel de questões. Nós adumimos Simões Pereira. Questão de droga. Deia. Não resolveu. Isto é a investigação. E que se viram quem que tem essa droga? A mim hoje é o presidente, e entre a Deia e a Aba a parabenizar. O presidente de Tchigar Bia se firma, que é o presidente comitê-la um crime de falsas declarações. O Tchigar Bia falou que uma Deia e a Aba a parabenizar, se contra a Deia a falar não é suspeito de avião de droga. Não tem preparação para compreender-se. Mas ele que se PHD, às vezes, está cometendo erros de palmatório. Está cometendo. Quer dizer, o presidente chega no aeroporto e fala com a Deia, para a Aba a Parabenizar, enquanto chefe de Estado, para essa apreensão que eu fazido, e tudo mais, e o departamento de comunicação de Deia, e cada função, do mundo, que é que o presidente se sopou bem, ainda para falar muito, povo, se povo, lá, que é que ela não trata praticamente. É isso, é isso. Até prova contrária, para mim, é o presidente da República, e que tem rigorosamente nada a ver com esse avião, ou com o tráfico de droga. Para mim, até prova contrária, e que tem. Mas que é o presidente também, e não chega no aeroporto, vem falando, a Deia, para a Aba a Parabenizar, quando o Deia, aquele crime, crime de falsas declarações, fica por pesquena. Pede para a Arangana, povo, da droga própria, e a nossa que está labrada, é que se vende aqui, está certo. É isso, é isso. A nossa não sabe brincar, é, irmão, por isso, para o presidente do Partido Civil Comando, a nossa não tem nem medo de papel, nem de questões de data de eleições presidenciais, nunca tem medo de papel, nem de questões de avião de gravação. Nunca tem medo. Porque se contra quem é que o presidente se sobrou papel e com a verdade, daí é a própria que não reage. É, não reage. Então, por isso, não deixa excusar. Fica bom, presidente, deixa que ela. Então, eu estou mostrando claramente no Comando, que eu tenho a capacidade de papel sobre questão de prestação de conta na partida. Um dos problemas que teve com o doutor Baciru Lhá, o presidente de Freipasa. Um dos problemas que teve, para não prestar conta, não, fica por tudo, o cúdio tem aquela palavra. Mesma coisa. E que o Freipasa surge. cercafígios dos combatentes da liberdade da pátria na partida para ver de si ganância. Essa turma que está ficando na partida revela clara inveja de presidente uma ressuscita com o embalo. Essa tem só o nome, inveja. Porque se ele, que Deus falava com ele, ainda se endava a lei, ainda se endava. Então, de maneira que, na hora de aqui, que eu tenho a capacidade de papel de prestação de conta. E triste e lamentável. Triste e lamentável. Não é? A única questão que o doutor Domingos se vai esperar conseguir responder na verdade, como é não, funcionários de partido está acumulado salário, papel de comando, tesouro público, ou seja, presidente manda cortar. Esse ninho acabou de ser menino, e cadê ainda? Como a gente manejando bilhões? A gente tem um bilhão ainda se becando para o primo, um ninho. Um ninho, ainda fala como é, ele macho, ele homem. Peibin, né? Para por ele na Europa. Peibin, né? Ele é filho do chão, Peibin. Se quer fazer mal, nada que não te há. Agora, se fazer mal, ele não vai ter justiça, porque ninguém está acima de lei. Eu vou aqui, dinheiro, é por ele em Dinho, que é nada. Quer dizer, e triste, irmãs? E triste, irmãs? Há um ninho que só 100 milhão ou 200 milhão que eu pago a partida. Não é? Aquela dica de funcionar usando partida dignificado, minimamente. Mas não. E que tem a sensibilidade aqui lá. E se só não usa partida para a massa, se uma trampolim, para ir atingir seus objetivos políticos e pessoais, para ter equipe, para ter equipe, para ter equipe, para ter equipe. ou seja, é discurso de presidente do partido, não. vai ser o campo para que lado. Lá do que tem na Guiné-Bissau, doutor Domingos Simões Pereira, lhe lado que tem, lhe um lado só o princípio de direção coletiva e princípio de crítica e autocrítica. E que tem lado, olha o que tem o fundamento, está levando para lado, lado, lado. Lá do lado que tem, o povo de Guiné-Unsão, lhe unidade, luta e progresso. Para isso ficar claro, olha o que tem o fundamento, está levando para lado, lado. Está lado, lado. E a gente deu tudo a oportunidade, tudo o que a gente fazia de novo sobre em Caneca. E o Estado. O presidente que não sai da reunião do Biro político na caçaca, dessa iniciativa própria, que ele fica muito contente que ela, não, tudo, deputados que não vai governo. Nenhum deputado que não vai governo. Não chega, depois eu puse lá, ele só não ganha, e estou na reforção mais aqui lá, porque vi na resolução do Biro político na caçaca, e reforçá-lo mais nos grupos de trabalho do partido. 24 horas, 48 horas, seis membros do governo e deputado. Uma próxima, e um presidente que está a falta da verdade, fica a sério. da maneira que é essa que está, né? E depois aqui pastas bem gordas que é assim menos. Seguintes, não é? A mim, e que a homi, a mim, Eduardo Jorge da Costa Sanca, vulgo da jovem, e que a homi para servir de nenhum mingueiro, estou aqui e gravida. E gravida. O mandato vai fazer aborto. A mim, Eduardo Jorge da Costa Sanca, a mim, e que a homi para que ela, e nega vai fazer aborto. Aborto é crime. Porque a boca por aí, para ver como o que o efeito lá, vou exigir mingueiro, como tem que fazer aborto. Não, para que ele seja? O que o que o exige é o direito? Liga de direito do outro. Para que ele mingueiro? Se falei na parede, na parede. Eu vou para resistir a menina. A menina, que tipo de nome? Você me parece em António, em Holanda, ou alguma procura, mas se ensina em Portugal, em São Ina França, comigo. Que triste. e muito triste e lamentável. Esta revela caráter e personalidade de um homem. Eu vou usar um mingueiro para que fique grávida. Vou falar, tira a barriga. E falam, cara, tira a barriga. Vou mandar. E falam, cara, tira a barriga. Eu vou abandonar para resistar. Entretanto, outros filhos que estão trabalhando, o verão, amigão, para que lá. Amigão, para que lá. Quinto, homem, para que lá. E homem de muito baixo nível. primeiro direito e direito à vida. Ora, o que está respeitando o Estado de direito democrático, o que está respeitando a vida humana, porque primeiro direito e vida, o que está padrido, não é? O que não tem adquirido tudo o que é outro direito. agora, ora que Deus pede o povo impadido, alguém que tenha sensibilidade, ainda manda, pôr, cometer crime, de tudo, que pecador, bem interno. O bem é de motivações, que há algum poder temer. Ele é muito bravo. Eu não me referi. Eu não me referi. Homem que está facesse. Homem que está facesse. Eu não me referi. Eu não me referi. Muito baixo nível. Minha, nem que duro não, o salto aqui prende, eu tenho que assumir. Ele é que homem. Homem que está assumindo essa responsabilidade. Agora, homem que tudo onde não coubeu dessa responsabilidade. Ele é que o homem tem no segundo, no terceiro. Quem é que homem? Então, de maneira que leva o documento falso. tem no segundo. Temos documento. se me bim, ele que é que é primo, o nome de Tito, não quer se perguntar, filho de animal, tomo o documento, vem do pacifero, como ele mora, e temos 25 milhões. Eu também vai confirmar. Dinheiro é de catarro, jovem, não dá falar de catarro, porque vai jogar para catarro, não dá falar de catarro. Então, vai ouvir documento falso. o bim-bim teve que sair nambá buscar é o presidente do domínio de sonhos para lembrar de novo filho me tem esse som essa agora também não vai olhar da fralos e urgente sim e se quiser falar de supermerga urgente com o filho esquece que fazer também dinheiro como é que eu faço catar com o bim-bim não quase e e bim acaba para servir não como a minha família de confiança que tem documentos que disse a coisa sério porque esse capítulo filho da língua a minha tênis ligação com esse filho da quinto com ele não conta que ele é o público no escritório mas também fui do coberta tal pai tal filho é seca com outra guerra de escritório não tem nem de documento e ele se ligar manda condutores, vinte a marinheiros então por isso não deixe a brincadeira no mau gosto caso de seis bilhões ou seja, caso de resgate doutor Domingos chamamos para ir a comar ele escreve só uma carta e autoriza Gerardo em negociar mas é caso de seis bilhões a minha conta também que o Gerardo escreve para Suleimani ele também é utilizado e faz sentido olha só o que diz Suleimani porque Gerardo, como é doutor Gerardo, como é de Cacique então como o ministro de finanças foram fazer aqui a operação do primeiro ministro Cacique sim o primeiro ministro Cacique que carta que doutor Domingos fazia para Gerardo brincadeira é muito mau gosto fui partido na vorgonha dissenção na expectativa do povo cancer a continuar é normal tudo o que eles querem a cova mal na rede social um curro na voz para Deus da voz misericórdia a voz inocente vou conseguir que é que não é na luta vou conseguir foi recentemente o problema tem na Gabo região de Gabo questões de candidatos a deputados na saúde porque doutor Domingos se vão esperar no último congresso que ele se instituiu como presidente de comissões políticas regionais engane eles não ele fica como coordenador da região quando ora no estatuto e que tem aqui figura de coordenador da região minha camarada lá de Jaco secretário de Jaco de Gabo como que seu nome? a lei sim a lei sim então tem outros coordenadores que estão entendendo como eles ainda mais têm a legitimidade do que presidentes da comissão política da região quando o que está na estatuto Domingos só fui partido no problema só fui partido no problema não cheguei no comitê central não está falando não lista não comitê central da comissão permanente tudo com o leiro o vaso inteira vou fazer lista tudo como é bom muito ama aqui coronadores que o que está na estatuto cliente estatutário quer dizer que é lamentável mas é que é o problema mais que fui partido não é Domingos só o problema e falava como é que assim nada de caso de 6 bilhões também vira mas não aparece conselheiro do presidente não é toma 3 bilhões quer dizer fica sério que partido de partido de homens sérios homens lutados lutadores conquistadores e que a partir de homens de brincadeira não por isso não para para ali não é esse que motivaram para não replicar porque não tinha que replicar uma vez que doutor Domingos foi esperada falei que não respondi vim cá lá para responder não é igual a de ludobria guinte e ludobria imprensa alega colocar na área de que questão e perpetratura mâmica por engana intelectualmente porque que a mami tem a preparação intelectual em nada comandando a réplica para deixar ele bem claro para interga partido congresso extraordinário se sabe deus e nasce de uma realidade não caiu em nenhum eleições com o camarada Domingos Simões de prédio mas por um ano problema continua assim mesmo brincadeira irmão muito obrigado está a boa disposição sim aquela praça pública tudo se vê o carro palco de pinha falando de dinheiro que vim também na escritória de minha papela de camisão de trabalho de 25 milhões que ainda tinha seletito filho de Aníbal Aníbal filho de Carmen Pé Gardem e tu tem um cliente que tem dinheiro e comercial de dar vim de um do escritório não a minha papel de dinheiros a separar patrimônio do partido caro caros de partido que vêm palcos de partido para campanha e por mais um cabelo reforçar não agravar e vêm porque documentos é falso que ele é crime de falsificação ele é grave assim então dá um papel que é é o presidente do partido não dá o número de guin de senhor catar e vai bater aquela nessa casa é bem cavar para daquilo no terreno livre na bairro livre então também você de presidente de partido como tem estado na cerca alguns militantes de partido que está bem nessa linha quem tem competência de expulsar militantes do partido de conselho nacional de jurisdição ou de presidente do partido normalmente e conselho nacional de jurisdição e fiscalização é o que tem naquela competência por si está funcionando que quer cercar de expulsar os 15 é um papel violação de conselho da república de expulsão dos 15 violação de conselho da república de engenheiro Bruno Gomes de avião primeiro vice-presidente Fernando Dias que ela tudo impusasse a conselho de Feneclaro e Iquim em lugar de Iquim a conselho nacional de jurisdição do partido naturalmente que que decisão hora que artigo 82 da república e falou como que por e julgou que por e nenhum deputado a decisão que também exercício de si função é amigo jornalista o nata mas está tudo no cuir o constitucional da república mas é assim não o conselho nacional de jurisdição então funciona estatutariamente se o conselho nacional de jurisdição então funciona estatutariamente se o conselho estatutariamente e suspende a valer doutor Domingos suspende a valer hora que ela falou como a cultura de impunidade e de corrupção tem dentro do partido a administração da nossa tem dentro do partido desvios de procedimento tem dentro do partido crime de corrupção peculado calurinho branco direção do doutor domingo simão e que eu consegui cava que ela na partida e não cava que ela está a mim que a filha o mandamento é desafiado no partido presidente do partido doutor domingo simão um ditador requintado não a minha escravo minha convicção a minha escravo minha convicção o único que encantaria terá sido Deus mais alguma questão obrigado